Olimpo Olimpo Vai lá, vai lá 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 no cacique e samba Não se esqueça em barra, vem cá Não se esqueça a onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Vem lá, vamos agora, vai! O, 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 o O, 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 o Vem cá, o pudim sem coco não dá Já estou preparando jantar Tem que ter sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é ruim de aturar O, 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 o O, 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 o O, 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 o Eu tô procurando o teu pé, igual de me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé, de olho no acarajé Ganhei uma preta no caldolé Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, nunca siga em samba Não fique de mala, vem cá Não deixe essa onda quebrar Leva a curta, vai navegar Vou dar a partida Vem cá, o chute sem coco não dá Tô preparando o jantar Tem na sobremesa, mas já Pimenta não pode faltar Sejam sem tempero, é muita dura Por isso é, estou procurando o José Que pode me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé, de olho no acarajé Ganhei uma preta no caldolé Vamos lá, vamos lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, no fundo de quintal Só gente alto astral Sucesso nacional E o cacique é tão legal Comanda a mão Comanda a mão O cacique merece Sim Aí, isso é fundo de quintal É uma fonte pra balé Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Valeu nesse brandão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigado.